No fim do ano, o movimento nos bares e restaurantes já costuma aumentar. E neste ano, com a Copa do Mundo, o otimismo está ainda maior. Para dar conta da demanda, quase metade dos empresários do setor pretende contratar. Este bar e restaurante no bairro Batel, em Curitiba, já está com a decoração quase pronta para a Copa do Mundo. Os sócios mandaram fazer até mesmo camisetas para os clientes mais fiéis. Estamos com uma esperança, com um movimento muito grande neste final de ano. A gente vai misturar a Copa do Mundo, que é um evento esperado para todos os brasileiros, para o mundo inteiro, e com os eventos de final de ano. E com isso, projeção de casa cheia nos próximos dias, a final da Copa do Mundo até o dia 18 de dezembro. E estamos muito confiantes que o Brasil vai trazer o ex aí para nós. Nos dias de jogo do Brasil, o horário do bar vai ser estendido em até seis horas. Por isso, foi necessário reforçar a equipe. A gente aumentou em torno de 30% a equipe nesses dias de jogos, para poder atender os nossos clientes da melhor forma possível. Com a Copa do Mundo misturadas, tradicionais com fraternizações de amigos e empresas, e os preparativos para o Natal, os empresários do setor estão otimistas. Quase 50% dos bares e restaurantes do Paraná devem contratar mais funcionários até o fim do ano. Os dados são de uma pesquisa da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. 63% dos mais de 1.700 empresários entrevistados para a pesquisa preveem um aumento da demanda com os eventos de novembro e dezembro. Depois de sofrer um grande impacto por causa da pandemia, o setor começa a tomar fôlego novamente. Para o presidente da AbraBar, o momento é bom e exige preparo para atender a demanda aquecida. A gente precisa ter mão de obra preparada, qualificada para atender a essa demanda. Por mais que a gente tenha uma recessão técnica ou um momento difícil da economia, as pessoas jamais vão deixar de se divertir porque nós temos que viver. Já sofremos muito com dois anos, muito difícil, e as pessoas querem retomar essa alegria de estar nos ambientes de confraternização, de celebração da vida. E a Copa do Mundo, alta temporada, o verão no Brasil, é o momento de a gente consagrar essa retomada que todos nós aguardávamos, seja o segmento de turismo, mas também o comércio, serviços e outras atividades econômicas.